Música 28 de novembro, terça-feira, muito obrigada pela sua companhia, a sua informação em primeira mão aqui no Super Canal. Preparem o bolso, as contas de água vão ficar mais caras a partir de 2024, um reajuste de 4,21%. Acidente grave e trágico, o ex-prefeito de Matipó, Sebastião Gardingo, mais conhecido como Tãozinho, morreu em um acidente na noite desta última segunda-feira. Música Na cidade de Inhapim, a cobertura completa do Super Canal sobre a inauguração do projeto Guardião de Videomonitoramento Inteligente, 28 câmeras instaladas em locais estratégicos. Então a gente consegue interligar as forças de segurança nesse monitoramento de uma forma bastante eficaz. Entendo que esse valor que é entregue àqueles que cometem infrações é devolvido para a sociedade de uma forma que possa evitar o cometimento de novos crimes. Nós vamos para a segurança pública do século XXI, que trabalha com tecnologia, com câmeras, que pode produzir uma prova de uma qualidade muito maior. Em Caratinga, adolescente de 15 anos, apreendido com drogas. O Ministério Público denuncia 4 colombianos por furto de um rosário de ouro em uma igreja da cidade de Ouro Preto. Quero pedir a você que se souber de alguém que está tramitando um negócio, favor, denunciar a polícia. Descâmbio 181. Furto de aparelho celular e carteira no centro de Caratinga. A polícia militar conduziu uma mulher à delegacia. E ela aproveitando que não tinha nenhuma pessoa vigiando o local, subtraiu os materiais, pegou, colocou dentro da bolsa e logo em seguida saiu da farmácia. No quadro Você no Supercanal, um morador alerta para o descarte irregular de lixo na estrada de acesso ao distrito de Santa Luzia, em Caratinga. Nesta terça-feira, a Polícia Federal deflagra a operação relíquida do combate à migração ilegal. O caso que motivou as investigações foi o desaparecimento de um morador da cidade de Itambacuri, Minas Gerais. E mais, a entrega de 190 novas viaturas para a Polícia Civil de Minas Gerais. Temos muito o que fazer ainda, mas com aquilo que temos, temos já conseguido avanços expressivos. E tem outras informações do país, do estado, da cidade e da região, que você confere na edição do SC Notícias. Jornalismo de credibilidade é no Supercanal. E aí no canal.